Bem-vindos ao canal Picardoso Barista. No vídeo de hoje eu vou ensinar você aí de casa a aromatizar o café. Quando a gente fala em aromatização você já imagina pôr um pouquinho de canela em pó depois do café pronto. Colocar menta, hortelã, gengibre, pôr chocolate em pó junto com pó na hora de fazer o seu café filtrado. Não é nada disso que eu vim trazer pra você. Eu vou ensinar você como fazer a aromatização, uma aromatização sintética que vai ficar perfeita. Por que fazer isso? Não sai daí não. Já vai se inscrevendo aqui no canal que eu já te trago a resposta. Então primeiro vamos falar sobre o que é aromatizar. Então aromatizar o café é trazer aromas para o seu cafezinho, para o seu cafezão. De que maneira a gente vai fazer isso? Eu vou fazer com o aromatizante sintético. Por quê? Porque é uma maneira diferente de estar fazendo esse processo. É uma maneira que vai trazer um sabor bem consistente, vai trazer um aroma bem consistente. Você vai sentir o cheirinho de, por exemplo, chocolate e o sabor também. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer isso se você de repente comprou um café especial e esse café não te agradou. Se você está sentindo a necessidade de algo mais nesse café, você pode fazer desta maneira. Se você também tem dificuldade em consumir o café especial sem açúcar, essa é uma maneira de você estar tomando esse cafezinho sem açúcar. Vai ficar muito mais fácil com essa aromatização. E um outro motivo que você pode estar aromatizando o seu café. Você já assistiu o vídeo aqui do canal? Você já viu alguma resenha sobre café especial? Então, o barista sente as notas sensoriais. Você também pode sentir as notas sensoriais. E de repente você toma aquele cafezão e fala Notas de castanhas, notas de nozes, notas de caramelo. E você toma aí na sua casa e fala Malandro, eu não estou sentindo nota de nada, 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 nada. Nada. Você vai ter que treinar o seu paladar. E com essa aromatização, você vai sentir diretamente essa nota que você mesmo acrescentou. E é uma maneira de você também estar treinando o seu paladar e fazer algo diferenciado. Inclusive, eu já fiz café em grãos aromatizado com paunilha, menta, chocolate com menta, com nozes, com avelã. Já até comercializei, já vendi esse cafezão, tanto moído como o em grãos. Então, não esquece de deixar o like no vídeo para que mais pessoas recebam este vídeo. E agora eu vou mostrar para você, em primeira mão, como aromatizar. Eu vou fazer para vocês aqui, chocolate com menta. Eu estou até vendo uma mimimi, mimimi. Tem gente que não vai concordar em estar aromatizando o café com aromatizante sintético. Mas, vamos ver aí o que vai virar isso aí. Bom, vamos lá. Vamos. Vamos fazer esse procedimento aqui. Eu vou utilizar aromatizantes. Esse daqui é bem simples. É de confeitaria, tá? Aromatizante artificial para fins de alimentícios. Para fins alimentícios. Composição a água, álcool neutro e substâncias aromáticas, tá? Então, mais comum desses daqui é aquele de baunilha, né? Que você põe aí quando você faz um cookie, você faz um bolo, você faz uma bolacha. Então, você está sempre consumindo esses aromatizantes. Outro detalhe, quando você chegar na cafeteria e você fala que quer um cappuccino avelã, vai ser aromatizado. Pode não ser com esse produto, mas é aromatizado com outro produto. Então, aqui, vamos pegar a minha garrafinha de vidro. Olha que bacana colocar o café na garrafa de vidro. Café em grãos. Se você não sabe armazenar desta maneira, utilizando a bomba a vácuo, vai aparecer aqui no card um vídeo ensinando como armazenar o seu café de uma maneira sensacional. Aqui dentro não tem oxigênio, não vai oxidar o seu cafezão, tá? Vamos tirar aqui a tampa, ó. Faz atenção. E vou utilizar um pote, tá? Isso é um pouquinho arredondado, que eu acho bem bacana pra fazer isso. Vou ligar minha balancinha, tá? Tem uma medida aqui. Vou colocar 30 gramas de café em grãos, tá? Pronto, 30 gramas. Aí você vai me perguntar. Ó, então eu coloquei a rolha aqui e já vou acionar a bomba a vácuo aqui. Tinha esquecido de pegar a bomba a vácuo. E a cabelou boa, meu irmão, pra ser a bomba a vácuo. Olha lá, sumiu a bomba a vácuo. Beleza, ó. Tá vedadinha aqui, bem bacana. Bom, você me pergunta se você pode aromatizar o café moído. Sim, você pode, mas você vai ter um resultado muito melhor se você fizer com o café em grão, tá bom? Já vai entender aqui, porque se você morrer e colocar as gotas do aromatizante, fazer umas pelotinhas aqui, vai ser difícil de você misturar. Aqui já é muito diferente. Você vai ver que bacana que é fazer esse procedimento. Então tá aqui, 30 gramas. Ah, vou tirar a balancinha, não precisa mais. E vou fazer chocolate com menta. Então, chocolate com menta, o que eu vou fazer? Pra cada 10 gramas, 3 gotas de aromatizante. Vou pingar direto aqui nos gramas, ó. Vamos lá, mano. Tá? Passou duas gotinhas, começa a pingar rapidinho, mas não tem problema. Passou duas gotinhas e tal, legal. Vou colocar a menta. Se você quer que apareça mais a menta, você coloca quatro gotas pra cada 10 gramas. Se você quer que apareça menos, você coloca duas gotas, tá bom? Vou pôr igual aqui. Beleza? Show! Tá? Aqui eu tenho um de avelã, aqui eu tenho um de nozes. Então, você pode utilizar avelã em nozes. Você pode utilizar baunilha. Você pode utilizar laranja, por exemplo, se você quiser. Tá? Só não coloca umas coisas meio malucas aí. Então, um negócio de tutti-frutti aí fica meio complicado, né? Então, coloquei as gotinhas aqui. Vou tampar. Fechei bem. E agora, ó. Você vira. Movimenta bastante, ó. Beleza. Ó, já vem aquele cheirão. Chocolate lento. Mas vem assim que vem, tem que vem rasgando mesmo. Ó. Olha que bonito que fica. Fica brilhante. Dá pra ver certinho aí, ó. Olha que legal, ó. Deixa eu descer aqui mais perto. Olha que bacana. Ah, eles ficam brilhantes. Então, o que vai acontecer? Esse café, ele tá torrado. E ele vai puxar esse aromatizante pra dentro do grão, tá? Então, você deixou um pouquinho aqui, ó. Ó, tampa aí ele. E ele vai puxar todo esse aromatizante pra dentro do grão. Ele vai ficar sequinho. Vou levar lá pra moer. Vocês vão ver como que fica moído. Fica sensacional. Nem parece que é aromatizado. Quando eu fiz pra venda, pra comércio, eu fazia de vários sabores. Eu fazia aromatizado com baunilha, com nozes, com avelã. E eu fazia todo esse procedimento e moía e embalava. Mandava pro cliente. O cliente chegava lá, tomava e falava. Cara, não acredito. Como que você fez esse processo? Como que esse café tem esse sabor, né? É impossível que você chegue e tenha aquele chocolate com meta. Aquele pá, aquele punch. E fica muito top, tá bom? Ah, mas eu sou mais tradicional. Pô, vai por aromatizante no café e tal. Gente, essa é uma alternativa. Não fique preso a isso, né? Eu compro um café especial, um café de qualidade aqui. E eu vou tomar esse café sem açúcar. Eu vou tomar esse café sem aromatizante nenhum. De repente eu comprei um cafezão aqui. Chegou aqui, não me agradou muito. Eu tenho essa opção. Tá? Então eu posso estar fazendo isso. Eu posso pegar esse café aqui e fazer com chocolate mesmo. E depois fazer um cappuccino. Olha que bacana. Vê essa ideia. Pensa aí. Então eu vou fazer esse café com avelã, aromatizado com avelã. Faço um cappuccino. Faço um latte. Faço um flat white. Faço uma coisa bem bacana. Faço um moca. Olha que legal. Já põe o caramelo ali no café e a gente faz um moca. Top aí. Se vocês quiserem, depois eu trago alguma receita que interessar pra vocês aqui pro canal. É só você estar colocando aqui no comentário. Tá bom? Não se esquece de deixar o like aí. Vamos lá fazer a moagem. Vou te mostrar como é que fica moído esse café. Então vamos lá moer. Eu vou moer aqui no meu Hamilton Beach. Se você tiver interesse em estar conhecendo mais sobre esse moedor, tem aqui no canal vídeos sobre o Hamilton Beach. E tem também vídeos sobre a cafeteira Delong Dedica. Tem comparação com a Mondion. Tem unboxing e muita coisa a mais por vir. Então vai já se inscrevendo aí no canal. Olha que bacana como ficou o nosso café. Top, né? Olha que legal. Vou levar ele aqui no moedor. Vamos fechar. Esse moedor tem todo um sistema de segurança aqui. E a moagem que eu vou utilizar é essa média que eu vou fazer filtrado ou coado. Então vamos lá. Beleza. Vou tirar aqui. Olha o que eu queria mostrar pra vocês. Olha que legal. Tá vendo? Tá sequinho. Tá perfeito. Tá vendo? Às vezes você pensa que vai pro aromatizante, vai umedecer. Não acontece nada disso. Você olhou o pó aqui, ó. Esse café moído tá igual aromatizado e não aromatizado. É a mesma coisa. Só o cheiro que tá saindo aqui de um chocolate com mento aqui que tá muito top. Agora vamos lá degustar. Pronto aqui o nosso cafézão aromatizado com chocolate e menta. Agora vamos degustar. Bom, chocolate e menta. Vem muito forte esse aroma de chocolate e menta. É o que prevalece. Então, se esse café tinha outras notas sensoriais, outras secas, etc, etc, não vai aparecer, tá? Então você vai sentir um pouco da acidez do café. Você vai sentir o corpo desse café. Você vai sentir o amador do café. Na parte do aroma, vai prevalecer o que você adicionou, que é bem forte esses aromatizantes, tá? Você pode tá colocando a quantidade que você achar melhor. Eu recomendo você colocar três gotas a cada dez gramas. Se você achar que fica forte, você coloca duas, você coloca uma. Mas da maneira que você achar melhor. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você não gostou desse processo de aromatização, quem nunca colocou uma canelinha no seu café, não colocou um chocolate em pó no seu café que atire a primeira xícara. E fui! E aí E aí E aí